Há uma pergunta que ninguém nunca fez no jornalismo esportivo. Tem favorito para esse clássico, o Grenal? Hoje, antes do apito, o Internacional é favorito. Ninguém dessa mesa vai dizer o contrário. Agora, o resultado do Grenal vai depender... Diferente de qualquer outro embate de times como da Força do Grêmio e da Força Internacional, eles crescem, pode ser falado, mas eles crescem, tanto o Inter como o Grêmio. Agora, do ponto de vista de resultado, é evidente que perder o Grenal é ruim, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo, não é que nem perder qualquer outro jogo. O Grenal é muito ruim. Agora, na situação que se encontra Grêmio e Inter, perder este jogo, esquecendo que é Grenal, embora sendo emblemático, com os resultados que estão acontecendo e com o Grêmio, que não consegue emplacar dois, três jogos com vitória, ou pelo menos resultados positivos, o último, ele vem de uma derrota para o Atlético Mineiro, que empatou de dois a dois com o Fortaleza, o Fortaleza com nove jogadores, e o Atlético não teve força para ganhar. Então, mostra assim, aí depois pega o Atlético Goiás, sei lá o quê, o Grêmio. Mas ele pega numa situação fragilizada o próprio Grêmio. E para o Internacional é ruim perder, mas do ponto de vista do campeonato, nós nos recuperamos. Porque se nós pegarmos o Inter e o Grêmio, antes de enchente, o Grêmio estava melhor. E nós estávamos com um técnico que devia ter saído em abril, ou março do ano passado, deste ano, desculpa, deste ano. A gente faz a enchente, a gente faz uma divisão de meses. Nós também. É, então devia ter saído. Então, o Inter perdeu o Grenal é muito ruim, mas não é catastrófico. Para o Grêmio perder o Grenal, terra arrasada. Em todos os sentidos. Se for analisar friamente, pelo time que está, um time mais acertado, um time mais focado, técnico mais focado, fator local, o Inter, para mim, é favorito nesse Grenal. Vem jogando de uma maneira mais consistente. O Grêmio está, infelizmente, mais uma vez essa semana, teve o episódio do técnico chegando depois, que já virou rotina. Segundo o Bruno, não atrapalha em nada a preparação para o Grêmio. Isso é mais grave, né? Quer dizer que ele não faz falta. Os dois últimos a gente perdeu, né? Então, os dois, os jogos que o Grêmio teve, jogou melhor, o Renato não estava na beira do campo. E, às vezes, que o Grêmio perdeu, e de forma inexplicável, foi com substituições erradas do Renato. Então, eu acho que o favorito é o Inter, mas, como é aquela velha máxima, né? Grenal é Grenal, a gente nunca sabe. O que me preocupa no Grêmio é essa falta de foco, principalmente, que vem de cima para baixo. E, como a frase atribuída a Confúcio, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, o Grêmio está um time apático, tem que recuperar aquela garra do Grêmio, histórica do Grêmio, que não se conforma com a derrota, né? Fica lutando até o final. O Grêmio, hoje, se tornou um time que está ganhando de 2 a 0, e o torcedor não tem mais a confiança de que ele vá manter esse resultado e que vá, ou então, ampliar o placar. A gente fica tenso vendo o jogo, porque 2 a 0, 3 a 0 não está seguro. Então, esse não é o Grêmio que eu me acostumei a ver, não é o Grêmio da minha infância, da minha adolescência, até parte da vida adulta, até com o próprio Renato mesmo, nos anos ali de 16, 17. Então, vou torcer muito para o Grêmio ganhar, ganhar, mas eu confesso que eu estou com receio. Felipe, eu concordo com tudo que foi dito, eu acho que o Inter tem um leve favoritismo, mas muito pequeno, acho que ele é uns 55 a 45, concordo com o que o doutor Mário disse, quando começou o jogo, quando começaram o jogo, acabou-se, esse leve favoritismo, acho que o Renato, sim, como o Rec colocou no início do programa, pode surpreender, e acho que talvez quando começar o jogo, a gente até consiga ter essa percepção, porque dependendo de como o Grêmio entrar, eu acho que o favoritismo do Inter pode aumentar um pouco, e dependendo da estrutura que o Grêmio vier a utilizar, eu acho que aí sim, nivela e fica 50-50, né?